Operação em andamento, equipes do Draco estão em diligência, cumprindo mandatos judiciais nesse exato momento aqui na nossa capital. O Rony Oliveira, ele está ao vivo e tem informações pra gente aqui dentro do nosso Piauí Noir. Rony, onde é que você está? E que operação é essa? Deflagrada pelo Draco, é isso mesmo? Oi, Trace, bom dia pra você e pra quem acompanha agora o Piauí Noir. Exatamente três, é a Operação Draco 137, que está sendo deflagrada aqui na zona sudeste de Teresina, mais especificamente no bairro São Sebastião. O que a gente conseguiu colher de informações aqui até o momento é que são 23 mandados, e dentre esses mandados até o momento já foram cumpridas quatro prisões. Nesse momento os policiais estão aqui nessa residência, onde os primeiros presos dessa operação foram capturados e estão passando ali pelos primeiros procedimentos antes de serem levados para a central e depois para fazer exames de corpo e delito, como já é de costume desses procedimentos de operações da polícia. Como eu falei agora há pouco, é a Operação Draco 137, deflagrada aqui na zona sudeste de Teresina, especificamente no bairro São Sebastião. Segundo as primeiras informações também, todas essas prisões são de pessoas envolvidas com facção criminosa. Essa região aqui, que é conhecida por ser região de membros do bonde dos 40, e estão sendo presos por tráfico de drogas, todos eles por tráfico de drogas. A gente não conseguiu ainda até o momento detalhes como nomes, e também se existem já mais pessoas presas. O que a gente conseguiu colher até o momento é que são quatro pessoas dentro dessa residência, mas ao todo são pelo menos 23 mandados. A gente está aguardando que o delegado venha aqui receber a imprensa para poder trazer mais detalhes dessa primeira operação, que foi deflagrada já no início da manhã de hoje, aqui no bairro São Sebastião, na zona sudeste de Teresina. A gente vai seguir acompanhando por aqui, 3CV, o que mais a gente consegue apurar. Por enquanto, quatro presos por tráfico de drogas, todos membros do bonde dos 40, aqui no bairro São Sebastião, na zona sudeste de Teresina. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Três. Rony, muito obrigada pelos detalhes. Fica aí acompanhando essa operação. É claro que semanalmente o Draco faz isso, deflagra essas operações diante de mortes violentas em algumas regiões da nossa capital. Nesse caso, a zona sudeste, você viu quatro pessoas presas já pela polícia nessas primeiras horas da manhã de hoje, primeiras horas de operação. E você sabe, você de casa, que já acompanha a nossa programação, que o Draco trabalha contra facções criminosas, organizações criminosas. E nesse caso em específico, o Rony já citou que facção se trata. Ou seja, a polícia vai realmente a essa caçada contra esses integrantes de facções criminosas que provocam aí muitos crimes na nossa capital. Ele está lá, ao vivo, diante de qualquer novidade, ele vai voltar com os detalhes. Para você de casa, que acompanha aqui a nossa programação. Rony Oliveira está ao vivo com informações a respeito da Operação Delegado em Coletivo. Ô Rony, você me escuta? Quais os detalhes dessa operação? Você está ao vivo. Fizessem reuniões e tratassem justamente... Três, o delegado vai falar agora um pouquinho para a gente sobre os primeiros momentos dessa operação. Como um QG, funcionava também como um ponto de tráfico de entorpecente. Então, identificamos essas quatro pessoas, esses quatro indivíduos, todos eles vinculados à facção criminosa. Inclusive, esse daqui está atuado, é considerado disciplina aqui da região. Então, todos eles estão presos, serão conduzidos agora para a sede do departamento e serão atuados em flagrante de delito. Então, uma investigação que a gente já vem, já estávamos fazendo um acompanhamento há alguns meses. Então, um trabalho aí que já perdurou, pelo menos por quatro ou cinco meses, justamente de acompanhamento para que a gente conseguisse deflagrar essa operação, cumprindo 23 mandados de busca e apreensão. E, com certeza, pelo menos até então, quatro pessoas presas. Mas a expectativa é que a gente eleve ainda mais esse número de prisões. Vocês encontraram drogas lá dentro? Só maconha? Isso. Drogas, acho que foi a princípio só maconha. Estou confirmado. Pois pronto, drogas, maconha e cocaína. Mas o foco principal realmente foi desarticular esse ambiente aqui, esse local que era considerado um QG dessa organização criminosa, indivíduos, membros de facções. Inclusive, aqui já aconteceu até alguns atos de tribunais de crime, que são essas conduções feitas por esses membros, por esse núcleo que integram essa disciplina dessas facções que você já tem conhecimento. Então, além da busca e apreensão, desativando um QG dessa organização criminosa, pelo menos quatro criminosos presos até então. Qual seria a participação dessa maneira? Ela integra também a organização criminosa e é companheira de um desses indivíduos. Delegado, eles são suspeitos de outros crimes, além do tráfico de drogas? Sim. Ela não falou a identidade dela ali, entendeu? Ela se negou a apresentar a documentação e a identidade. A gente vai fazer, a gente já tínhamos um conhecimento dela por meio de fotos. E a gente vai conduzir agora para a sede do Draco, para a gente conseguir fazer toda a qualificação. Mas ela se recusou a dar o nome e também a idade. Outras residências aqui também, algo? Sim, são 23, algo, são 23 interesses. Todos dessa região? Todos aqui da região sudeste. Você fez uma... Se eles eram suspeitos de outros crimes, além do tráfico de drogas? Sim, integram uma facção criminosa. Alguns deles, é exemplo desse, que tem algumas tatuagens, compõem o núcleo da disciplina. O vulgo dele, inclusive, é Buri Soca. E eles vinham praticando diversos crimes, diversos roubos, tanto a estabelecimento como também roubos de veículo. Alguns deles, inclusive, que circularam nas redes sociais. Obrigado, delegado. Então, Tracy, só para corrigir aqui, a Operação Draco 138, quatro presos até o momento, três homens e uma mulher. Eu volto contigo aí, qualquer atualização, a gente volta com mais detalhes. Operação Draco 138. Obrigada, Rony, por tantas informações. Permanece aí dentro dessa operação. Daqui a pouco você volta com mais detalhes a respeito desses perfis de preso. O certo é que a polícia está nas ruas, dando cumprimento a mandados judiciais. Tudo isso contra o crime organizado. Agora, vem aqui comigo que nós temos informações ao vivo agora. Rony, volta aqui comigo. Quais os detalhes? Você tem mais atualizações a respeito dessa operação? É com você. Oi, Tracy. Mais uma vez aqui ao vivo. A gente já vai direto aqui falar com o delegado. Vou chamar ele aqui para explicar para a gente. Delegado, bom dia, com licença. Vamos voltar aqui ao vivo. A gente estava percebendo, delegado, que aqui tem algumas pichações também dos membros dessa facção. O que é que isso significa? O que é que vocês conseguiram já constatar? Isso. Infelizmente, algumas pichações que a gente até tinha identificado no decorrer dessa investigação, a investigação que eu falei, que já durou por alguns meses, identificamos que esse ponto aqui era um ponto de apoio, considerado um QG, da própria organização criminosa. Inclusive, quem paga esse aluguel, segundo os próprios presos, é a própria organização criminosa. E além desse ponto de apoio, desse QG, que era utilizado para a reunião de faccionado, funcionava também como um ponto de venda de drogas. Algumas pichações, um dos objetivos dessas pichações, eles quererem demonstrar uma situação de influência no território, demarcação territorial desse ambiente, dessa área. Por isso que o Draco desenvolve um trabalho de remoção dessas pichações, dessas marcas feitas por esses grupos, que compõem, que integram, por esses indivíduos, na verdade, que integram essas organizações criminosas. A gente vai aprofundar as investigações. A gente já sabe que uma das pessoas que autoriza essas pichações e que até determina os indivíduos que compõem, sendo considerado como disciplina, e aqui tem um deles, como eu falei anteriormente, que compõe essa disciplina. Então, o nosso objetivo é realmente aprofundar as investigações e responsabilizar esses criminosos por todos esses atos, inclusive esses atos de promover facções criminosas mediante essas práticas de pichações. Bom, então vocês devem também seguir com essas práticas de remoção aqui pelos próximos dias? Nós temos alguns pontos ainda que a gente está no cronograma de remoção. É porque o calendário de operações do Draco, ele intensificou um pouco, né, com operações no interior do estado, inclusive, mas nós temos ainda para remover as pichações lá da região do Mafrense. Nós temos outro ponto de remoção de pichações ali, que é a região das Vila Jerusalém, Vila da Paz e Costa Rica. E também, agora, esse ponto. Então, nós temos, sim, esse e outro ponto também é na região do Vale do Gavião. Então, nós temos, pelo menos, esses pontos aí que já estão no cronograma do Draco, para que a gente remova todas essas marcações feitas por esses criminosos. Olegado, nesse momento, eles já estão sendo levados para a central para poder realizar os procedimentos necessários? Isso, serão autuados em flagrante delito. A gente não tem dúvida que, além de integrar a organização criminosa e facção, eles também atuem em outros crimes, dentre eles o tráfico de entorpecentes. Olegado, muito obrigado por receber a gente. Foi um prazer conversar com o senhor. Então, é isso, Tracy. A gente segue acompanhando os detalhes dessa operação. E qualquer novidade, a gente volta ao vivo aqui com vocês. Tracy. Ô, Rony, obrigada por tantos detalhes. Você de casa, que está acompanhando a nossa programação, bem viu que nessa exata operação, nesse carro, está um dos integrantes dessa facção, já citada ao longo dessa transmissão ao vivo. E se trata de um indivíduo que exerce uma função, uma função que dá trabalho para a polícia. É aquela função de disciplina. Ele é responsável por matar pela facção criminosa. Ele é quem pratica as execuções. Um desses indivíduos aí pratica tal função dentro dessa facção criminosa, em específico, a polícia fez uma investigação, descobriu esse núcleo dessa facção, aí nessa região, na Zona Sudeste de Teresina, e prontamente deflagrou essa operação, conseguiu prender esses alvos. O nosso repórter, Rony Oliveira, ele está ao vivo. Ele está lá com informações. Ele vai permanecer lá. Daqui a pouco, ele também vai entrar com outros assuntos. Tudo isso para te manter bem informado. Isso é transparência para a nossa sociedade. que não aguenta mais, gente, tanta violência, não é verdade?